Música A gente tá aqui no Coragem de Pessoa e Simo Sangue porque a gente tá aqui, são três dias de curso ministrado também aqui pela Bianca Maia, né? Bianca, fala um pouco aí da importância desse curso pra essas meninas, né? Bom, primeiramente, boa tarde O Clube A Dance me chamou pra dar esses três dias de curso onde a gente tá procurando aperfeiçoar a técnica de aparelho delas então, melhorar, dar novos exercícios novos desafios pra que elas possam treinar no ano de 2016 2016 também é um ano de competição importante, né? até mesmo pro crescimento delas como é que você enxerga também esse crescimento do esporte dentro do estado? Bom, eu fico muito feliz com todo esse crescimento porque a procura da ginástica tá muito grande e todas as vezes que eu venho eu vejo cada vez mais clubes, mais polos sendo desenvolvidos e também o próprio crescimento das meninas que já treinavam então, a gente vê meninas se destacando no cenário nacional daqui da cidade de Manaus do estado do Amazonas então, eu fico muito feliz porque eu sei que eu tenho uma parcela de responsabilidade sobre isso e eu fico muito agradecida de ver que o esporte tá sendo disseminado por aí Isso também vale pelo trabalho que até a sua mãe mesmo tá me desenvolvendo aqui, né? A Samia Maia também tem um trabalho muito importante como você falou, Marilda muito importante também como é que você enxerga agora essa criançada aqui crescendo dentro do esporte das meninas, a evolução das meninas também É, eu vejo muito do trabalho eu tenho muito do trabalho da minha mãe também que ela desenvolveu comigo eu, muitas das coisas que ela desenvolveu comigo eu levo pra minha carreira agora como técnica dentro da área profissional e eu fico feliz de ver que o mesmo estudo que foi feito comigo hoje são passados por essas meninas e eu estar aqui podendo acrescentar no trabalho delas também Tá certo A Maíra, você tem alguma pergunta pra fazer? O Cabral primeiramente cumprimentar a Bianca e dizer pra ela que conheci a mãe conheci esse projeto dessas meninas através do pai do Mozart que eu tanto falei aqui e a mãe dela, a Samia tem um banco de talentos primeira pergunta esse banco de talentos o que representa pra ela Bianca Maia saber que a mãe tá dando continuidade e claro o nome Bianca Maia vai como é que ela vê o discurso que foi pra ter o ginásio com o nome dela ali na Vila Olímpica e como ficou isso se vai continuar o nome ou não se isso incomodou um pouquinho Tá certo O Marilu Silva que tá lá eu estou sabendo te perguntar um pouco desse do teu legado também dentro do esporte a ressalva também que o ginásio lá na Vila Olímpica vai levar teu nome como é que tu enxerga o teu nome também sendo uma potência dentro do esporte aqui no Amazonas? Bom como eu falei anteriormente eu sei que eu tenho uma grande responsabilidade em cima disso agora com esse ginásio essas meninas vão ter uma oportunidade que eu por exemplo nunca tive que foi de treinar num espaço exclusivo pra ginástica rítmica então eu acredito que a partir de hoje a ginástica vai ser um começo de uma nova história de uma nova era dentro do estado então hoje o estado tem tudo pra fazer grandes nomes outros grandes nomes colocar meninas dentro de uma seleção porque nós temos bons profissionais nós temos agora um espaço nós temos também grandes apoiadores interessados no esporte inclusive o Clube Adance com a Manaus Ambiental hoje tendo a oportunidade de treinar com um tapete então isso me deixa muito feliz de ver que as pessoas estão se interessando mais e que o esporte está crescendo sim apesar de todos os problemas que o país se encontra a ginástica rítmica está dando um jeito de superar tudo isso e continuar em 2016 com as competições e manter o nível Certo Bianca eu vou pedir pra você dar a sua mensagem de feliz ano novo pra todo mundo que está assistindo que acompanha também o teu trabalho com certeza feliz ano novo a todos que estão assistindo só desejo muita saúde muitas realizações e o resto com certeza a gente consegue correr atrás e que 2016 seja um ano maravilhoso pra todos